E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá no YouTube e se inscreva. Portal Aqui Notícias e ative o sininho para receber as nossas notificações. Curta também nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. Para acompanhar o programa e também ficar por dentro de tudo que é notícia em nossa região, acesse nosso site, aquinoticias.com. É isso, minha gente. Olha, e quem quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, dar opinião, reclamar também, pode reclamar. A gente está aqui, olha, no Facebook, no YouTube, é só mandar nos comentários que a gente vai lendo aqui. Pode mandar alô, pode mandar elogio também, quem te gosta, né? Então, vamos lá. Hoje é Dia Mundial dos Escoteiros. A gente está recebendo aqui a diretora de gestão de adultos e responsável pelo ramo Lobinho, do sexto grupo de escoteiros Baden-Powell, de Cachoeira de Itapemirim, a Valesca Viana Stanzani. Prazer em recebê-la aqui, Valesca. Obrigada, tá, por aceitar o convite. Nossa, eu que agradeço a oportunidade, obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês, participando desse programa, com uma audiência tão bacana. Pra gente começar, a gente sabe, a gente tem aquela mentalidade do que é um escoteiro pelos ciúmes americanos, né? Como a gente estava conversando, vendendo biscoito nas portas, ou pelo manual do escoteiro Mirim, né? Dos sobrinhos do Tio Patinhas. Mas o que é um escoteiro, na verdade? O que leva vocês, o que foca vocês? Bom, no termos de o método escoteiro, o foco dele é auxiliar as crianças e jovens no seu autodesenvolvimento. Então, baseado na premissa do Aprender Fazendo, né? A gente tem todo um programa educativo voltado para crianças de 6 anos e meio a jovens de 18 a 21 anos. A partir de 21 anos, ainda é possível ser escoteiro, né? Pode entrar no movimento sendo um membro adulto, um voluntário, que será capacitado para tal, através de nossos cursos, nosso programa de formação de adultos, para poder trabalhar diretamente com as crianças e os jovens. E nesse período de pandemia, Valesca, como que estão as atividades aqui em Cachoeiro? Estão acontecendo? Está tendo todo esse cuidado, seguindo esse protocolo? Olha, seguindo até uma frase do nosso fundador, né? O escoteiro sorriu nas dificuldades. Tem que estar sorrindo, tem que estar se reinventando. É muito diferente do que o nosso método propõe, né? Como eu disse, é o Apanha da Fazenda, é o mão na massa. Ali, a gente vai ensinar uma criança a montar uma fogueira. Então, a gente vai estar fazendo junto com ele ali. Vai ensinar a fazer algo de culinária. Vai estar ensinando ali junto. Vai fazer uma marra, um nó, um tripé. Uma pioneiria que seja uma montagem de um artefato feito em bambu e com as amarras. Então, tudo isso é ali junto, né? Com o jovem, com a criança. Como que faz isso pelo computador? Não dá, né? Não dá. Não tem como. Então, nós estamos realmente nos reinventando, mas não estamos deixando o espírito enfraquecer, né? A gente tem atividades propostas, continuando no desenvolvimento de cada criança. A gente chama de progressão, né? Há uma avaliação individual de cada criança, de cada jovem. E ali, eles vão progredindo dentro da nossa proposta, dentro do nosso método. Então, esse acompanhamento continua sendo feito. As atividades, normalmente, podem ser feitas em tempo real através de plataformas. Ou podem ser enviadas tarefas para eles cumprirem, fazem vídeo e mandam para a gente. Então, assim, bota joguinho online para estar fazendo em tempo real, dentro da proposta do tema. Traz convidados para falar sobre algum item interessante para eles, algo que auxilie também no desenvolvimento. E assim, a gente vai se reinventando. Nós tivemos agora, em 2020, um encontro nacional de escoteiros, que aconteceria, potencialmente, em algum estado da federação, porque a cada três anos ele acontece no local, onde reúne milhares de escoteiros do Brasil inteiro. E ano passado, 2020, foi feito de forma virtual. Por exemplo, as crianças das quais eu faço parte, cuido do ramo, os lobinhos, eles participaram de uma caçada nacional, bateram papo, trocaram experiências, conheceram culturas com lobinhos de todo o país. Gente, eu amo esse nome, lobinhos. É, conheceram toda a questão dos biomas do nosso país, trabalharam artesanato de regiões, conheceram cultura. Então, assim, foi muito bacana. Tiveram contatos e tudo isso a gente conseguiu fazer através de plataformas. e esse contato com todas as crianças que participaram do Brasil inteiro. E mesmo os pequenininhos, né? Você falou aí que seis anos e meio, mais ou menos, já pode entrar. A idade mínima para entrar no movimento escoteiro são seis anos e meio. E o que vocês ensinam para essas crianças pequenininhas? Como que começa o processo de escotismo? É, o ramo lobinho, que são de seis anos e meio, 11 anos, ele tem um fundo de cena, né? O fundo de cena, que é para trabalhar o lúdico com as crianças, o fundo de cena é baseado na história de Woody Allen Kipling, o livro da Jungle. Então, assim, para quem, assim, fica mais fácil referência, a história de Mowgli, o menino louco. Ah! Todo mundo conhece agora. É, que Disney também se encantou pela história, que realmente não é contada para crianças, tanto que nós, adultos, interpretamos, porque é o retrato da sociedade humana dentro de uma sociedade animal. Então, os animais ali vão ter características da sociedade humana, aí a gente trabalha ali a obediência, a lei, o comportamento social, o convívio em grupo, liderança, né? Tudo a gente trabalha com as crianças, a espiritualidade de forma ecumênica, então, assim, tudo... É muito interessante, né, que você vai, volta às origens para trazer para a sociedade, né? Você volta àquela origem da... é igual o Mowgli, o menino lobo, né? Você volta à origem do ser, que é liderança, que é companheirismo, para você trazer de volta a sociedade. Muitas vezes você resgata essas crianças, não é, Valência? Sim, com certeza. Há todo um trabalho, né, de observação, como eu falei, essa questão das prodeções. Nós observamos todo o comportamento, todo o desenvolvimento, a situação social que a criança vive, a situação familiar. É, nós, o grupo escoteiro não sobrevive sem a família. Então, a gente precisa da família envolvida dentro do movimento. Né, enquanto a gente está ali trabalhando com as crianças, os pais, os responsáveis, às vezes, é uma avó, um tio. Mas, quantas vezes já aconteceram de senhorinhas entrar com o movimento escoteiro aos seus 62 anos, 65, porque vai levando o neto. Aí, ali, começa, ajuda a preparar um lanche, que a gente oferta o lanche para as crianças. Ajuda a preparar o lanche, ou ajuda a pegar algum equipamento para uma atividade, está ali no apoio. Aí, a gente vai trazendo, vai participando, faz uma oração no momento espiritual. Então, a gente vai trazendo e acaba se enganjando no movimento, começa a frequentar, participar dos cursos. Então, assim, a gente também, aqui no nosso grupo, a gente tem um trabalho de, assim, acolher bem os pais, para estarem presentes, porque a gente precisa deles ali dentro e faz parte do desenvolvimento. Quantas vezes o pai está trabalhando a semana inteira, não tem aquele convívio com o filho, não pode estar lá dentro da escola com o filho, mas está ali, algumas atividades está fazendo junto com os filhos. Então, assim, quando a gente vai acampar, principalmente com os pequenininhos, a gente precisa de um suporte grande, porque eles não cozinham. Então, toda a nossa cozinha é feita pelos pais. Olha, né? Então, os pais também são escoteiros, né? Eles acabam tendo a função. Assim, eles são, digamos, uma equipe de apoio. São uma enorme equipe de apoio. Então, a gente também tem programas de trazer, por auxílio dos pais, palestras com psicólogos, médicos, pessoal para ensinar artesanato, alguns até tiram um complemento de renda, com alguma coisa que a gente aprende ali, alguma coisa de culinária que pode ser vendido. Hoje, até no nosso grupo, essa parte de culinária fica mais fácil, porque a gente se localiza ali na Ilha da Luz. Então, todo sábado, a gente tira de um espaço pequeno que a gente tem lá para guardar material, retirava aquele monte de coisa, duas formas industriais, botava para fora, mesa, cadeira, umas coisas ali, a gente preparava um lanche, quer ensinar uma culinária, alguma coisa para os pais usava ali. E hoje, nós conseguimos, através de projetos da Justiça Estadual, que é da Vaga Criminal de Caxeira e Itapemirim, a verba que nós montamos uma cozinha container, toda equipada, com freezer, fogões. Então, uma cozinha industrial equipada, que vai servir tanto para a gente passar, dar os lanches, as refeições ali para os meninos no momento que eles estão ali, quanto para dar curso para os pais, auxiliar de eles, uma rendazinha extra. E é ensinado isso, desculpa, Lissandra, é ensinado isso também para as crianças, cozinhar, sobreviver sozinhas, porque essa garotada está precisando, né? O que acontece, só o fato de a gente conseguir que os meninos fiquem ali por cerca de três horas sem acesso a celular, isso já é uma benção. E outra coisa, se movimentando, porque dentro do desenvolvimento, a gente trabalha também desenvolvimento físico, desenvolvimento motor. Então, as atividades, enquanto as crianças pensam que estão brincando, os jovens estão se distraindo ali, eles também estão se desenvolvendo fisicamente, porque tem as atividades voltadas para a parte física mesmo, né? Tem a parte para trabalhar em equipe, a parte de competição, saber perder, saber liderar, saber trabalhar em equipe. A gente desenvolve também a parte intelectual das crianças, né? Quer dizer, algumas certas coisas. Então, é, toda uma programação, quando a gente chega o chefe, né? O adulto voluntário para aplicar, ele antes se preparou, igual o professor, ele fez o seu plano de atividade, né? O professor faz o plano de aula, então ele vai ver o que ele quer atacar ali naquele momento, o que ele vai desenvolver com aquelas crianças. Então, ele prepara a atividade voltada para aquilo. Tem o momento de instrução. Cada sábado é uma instrução diferente, uma instrução de primeiros socorros, igual no caso dos pequenos. Eles sabem fazer uma bandagem usando lenço, uma tipóia de braço, uma bandagem de joelho, para a cabeça, sabem utilizar uma caixinha de primeiros socorros. Muito interessante. Céssica, há quanto tempo que já existe esse grupo aqui em Cachoeira? E hoje são quantas crianças participando, quantos jovens e adultos? Bom, nosso grupo, ele continuamente, ele está reaberto desde 2009, né? Então, ele ficou um período, né? Um hiato fechado, cerca de oito anos. Ele foi fundado, deixa eu dar aqui uma olhadinha aqui na minha colinha aqui. Ele foi fundado em Cachoeira e Itapemim, um grupo escoteiro, em 1929, pelo... Era até no grupo escolar Bernadino Monteiro. Aí, mais à frente, um pouquinho, né? Nós tivemos com o chefe Aroldo Silva e o chefe José Danico, nós abrimos o Marechal Rondon, em 1968. Eles reativaram o movimento escoteiro, porque o Cachoeira é um passado mais recente, né? E, em 1981, eles também fundaram o sexto grupo escoteiro Badem-Paulo. Então, a fundação, a primeira, em 1981, do sexto grupo Badem-Paulo. Aí, ele veio trabalhando com a Choeira e Itapemirim, participando de várias ações junto com a sociedade civil. E, por um determinado período, ele fechou, porque faltava membro adulto, porque criança sempre tem, né? Criança sempre tem. Então, por questões de problemas de falta de membro adulto, ele ficou fechado por cerca de oito anos, quando ex-membros juvenis se reencontraram e até estavam participando de um grupo em Soturno e resolveram reabrir o Badem-Paulo em 2009. E aí, nós ficamos aqui na região com dois grupos escoteiros com um bom período, mas acabou o grupo de Soturno sendo fechado e hoje, aqui no sul do estado, aqui em Cachoeira, nós temos o Badem-Paulo e temos grupo escoteiro em Mimoso, temos em Antílio Viváqua. Estamos no processo de abrir um, né? Já está tendo as atividades, está na experiência dele, período de experiência em Marataízes. Nós temos em Venda Nova. Então, assim, fora a região central, o norte do estado, nós temos grupos escoteiros espalhados no estado inteiro. E a nossa regional, que é Vitória, né? Nosso centro administrativo é Vitória, nós nos reportamos, cada unidade escoteira se reporta a regional em Vitória. E a regional se reporta a nacional, que a sede é em Curitiba. Bacana. Você falou um pouquinho aí, mas quais são as leis escoteiras? Ah, faltou te responder quantos membros nós temos. Ah, nos conversões. É que a gente se empolga e vai falando. Ah, e que bom. Isso porque ela falou que ia ficar um pouco nervosa. É, pois é. Isso porque a gente fica nervosa, fala demais. A gente avisou que ia ser mais tranquilo. Bom, nós fechamos 2020 com 47 membros, entre crianças e adultos voluntários, registrados, né? Fora a equipe de pais, que é a equipe de apoio. Quando a gente fala nesses aqui, são os que têm o registro, a inscrição, na União dos Escoteiros do Brasil. 2009, nós fechamos anos com 72. 2020, já houve um reflexo da debondada, porque, assim, muitas situações das crianças já estarem envolvidas com catequese, atividades extracurriculares, inglês, algum outro curso, mais escola, tudo na frente do computador. Aí, mais alçados, né? Que são as nossas reuniões. Ela chegou uma certa dificuldade com muitas crianças. Então, houve realmente uma baixa nesse sentido, que ainda estamos se refletindo em 2021. Então, nós estamos nessa faixa hoje de 32 jovens participando, né? Dentro dos três ramos que nós temos aqui em Cachoeiro, que é o ramo Lobinho de 6 anos e meio a 11 anos, o Escoteiro, que é de 11 anos a 15 anos, o ramo Sênior, que é de 15 a 18 anos. Nossa, Sênior, né? 15 a 18 anos, gente, crianças. Pois é, e quais são essas leis escoteiras? Você já falou um pouquinho aí do companheirismo, de respeitar as regras, mas existem leis que devem ser seguidas? O que acontece? Toda criança, todo jovem, quando ele entra para o movimento escoteiro, ele se enquadra por vontade própria, né? Tanto é que o momento que ele faz a promessa, a promessa dele escoteira, é perguntado a ele se ele está pronto, se ele quer fazer essa promessa. Ou muitas vezes ele mesmo chega para o chefe, chefe, eu estou pronto, eu acho que eu posso fazer minha promessa. Então, ele vai prometer, né? Servir, ele vai prometer até respeitar a Deus, ou respeitar a lei escoteira. Então, assim, essa lei, ela é baseada, assim, nos princípios de convivência mesmo. Respeitar o próximo, dizer sempre a verdade, respeitar pai e mãe, honrar a Deus sobre todas as coisas. Então, assim, ser limpo de corpo e alma. Então, assim, são artigos voltados para essas regras realmente de convivência. E quem pode ser escoteiro? Qualquer pessoa, a partir de seis anos e meio. A gente pode? Pode, é. Sim, é só começar. Aí é um grupo escoteiro, é frequentar, lá vai ser analisado. Assim, qual a perspectiva, qual a tendência, a facilidade que você tem para atuar em qual área, ser diretamente ligado às crianças e aos jovens, ou é como dirigente, né? Na parte administrativa. Porque um grupo escoteiro, ele tem toda a sua parte administrativa, de gestão. E é tudo voluntário. Tudo voluntário. Ele tem que ter CNPJ, ele tem que ter o contador para prestar suas contas, tudo direitinho. Até como eu disse, para participar de projetos para recebimento de renda, você tem que estar. Com tudo direitinho. A gente faz parte aqui da... da Secretaria Municipal da Criança, a gente está ali junto do Conselho da Criança. Então, assim, a gente tem que ter o pessoal voltado só para cuidar da papelada, da parte financeira, da parte de gestão, tanto de adultos, né? Para encaminhar esses adultos para os seus cursos, para o seu desenvolvimento, né? Também a sua progressão, que ele vai... A gente tem várias progressões para o nível adulto, que é em termos de conhecimento. A partir do momento que ele vai se capacitando, ele vai progredindo. Então, esse adulto, ele vai ter duas linhas de trabalho, né? Ou ele vai ser dirigente ou ele vai ser escotista, que é o que lida com o jovem, a criança propriamente dita. Aí, conforme essa linha escolhida, ele vai se capacitar para essas áreas específicas. Agora, você é responsável pelo Ramo Lobinho. O que aprende na prática essa turminha aí? Quando vocês vão acampar, é verdade que aprende a fazer aqueles nós maravilhosos, fazer fogueira? Olha, eu fui membro juvenil, né? Há um tempinho aí atrás, mas eu não fui do Ramo Lobinho. Quando eu entrei no movimento escoteiro, eu já entrei com 11 anos de idade. Então, eu já fui ser escoteira. E eu sempre gostei. Olhava ali os pequenos ali. Meu irmão foi lobinho na época. Quando eu saí do movimento, eu já era pioneira, né? Eu já tinha já meus 21 anos, que é a última graduação de juventude. Mas, por causa de faculdade, aquela coisa toda, você acaba se afastando, me afastando do movimento. E retornei em 2009 com a minha filha com 7 anos. E eu logo disse, eu disse, não, eu quero ajudar, mas eu quero ir para o Ramo Lobinho. Porque eu não fui lobinha e eu sou encantada. E eu gosto muito de criança e essa faixa etária. Então, os nossos pequenos lá, eles aprendem. Com esse fundo de cena da história de Mogli, né? Eles aprendem no autodesenvolvimento deles. É o trabalho em equipe, né? Eles vão lá montar uma barraca juntos. Eles vão fazer os jogos juntos, atividades de base, onde cada um deles tem que ir numa base e desenvolver as atividades dali, que pode ser motora, pode ser intelectual, por exemplo, um jogo de raciocínio, né? Então, assim, a gente os ajuda a evoluir nessas suas competências, né? Na intelectual, na motora, na espiritual, na formação de caráter. Gente, esses acampamentos devem ser um barato, né? São divertidos. Eles brincam, se sujam. As mães é que adoram quando retornam, né? As roupas realmente ficam impraticáveis. Mas ali eles vão ter alvorada, vai acordar no horário que tem que acordar, eles vão dormir no horário que tem que dormir, no toque de recolher, vão se alimentar nos horários que tem que se alimentar, eles vão comer o que está ali ofertado a eles. É claro, tem as questões das crianças que têm intolerância, as situações ali que tem alimentação especial. Mas no contexto geral, eles vão se alimentar de verdura. Então, tem algumas crianças que chegam para a gente e não comem certos tipos de alimentos. E ali, com todo jeitinho, olhando os colegas, motivados pelos próprios colegas, pela chefia que está dando apoio, eles começam a se alimentar aos poucos do que está sendo ofertado. Então, vão passar por toda a pirâmide alimentar direitinho, né? Então, eles aprendem essa questão também da pirâmide alimentar. Então, tudo que eles fazem tem um propósito e eles entendem por que eles estão fazendo aquilo dali. A gente trabalha com pequenas peças teatrais, sendo esquetes, que auxilia as crianças ali com a timidez, com a fala, projetar a fala. Então, à noite, na lamparada, num fogo de conselho, ali as crianças vão cantar, vão apresentar as peças que eles mesmos, dentro de uma temática, vão criar. A gente estimula a criação, a criatividade das crianças. Então, assim, todas as atividades são voltadas para N desenvolvimentos, parte de cultura. E quanto custa ser escoteiro? Bom, a Modice é uma entidade, é um movimento sem fins lucrativos. Então, o que a gente cobra de mensalidade é para nos equipar para trabalhar com eles. Hoje, a mensalidade do nosso grupo escoteiro é R$35, se você tiver dois filhos, o segundo filho tem um desconto, cai para R$20. Tem o custo do uniforme, que você, quando entra, você compra um uniforme, que dura um bom tempo, e tem um registro anual que é feito na União dos Coteiros do Brasil. Esse registro, ele também vem junto a um seguro de acidentes pessoais, seguro de vida. Então, a gente só pode tirar as crianças e os jovens da sede quando elas já estão registradas. Fazer atividades fora, acampamentos, fazer uma trilha, fazer uma caminhada, ou mesmo visitar um museu, ou uma atividade social. Igual o nosso grupo lá, nós temos atividades, projetos fixos anuais, a gente atua junto com o lar dos idosos Adelson Rebello. Então, todo fim de ano, a gente tem uma ação de Natal, leva lá as crianças com o Papai Noel, leva os presentes para os idosos. A gente visita também no meio do ano para passar a tarde com ele, jogando bingo, leva telão para ver filme de Mazaropi. Ai, que barato. Isso. Também tem o projeto no IFA, no Hospital Infantil e na Santa Casa de Visita aos Leitos, né? Então, aí já são os maiores, os pequenininhos não podem. Então, eles levam o violão, cantam, contam histórias interativas com as crianças que elas participam dentro da história também, as que estão acamadas. E aquelas crianças que têm vontade de participar, mas a família não tem condições de bancar? Existe algum projeto social? Existe. Nós recebemos essas crianças, é feita uma entrevista, uma conversa com o nosso setor administrativo e a criança vai entrar, ela vai receber esse uniforme, ela vai ser isenta da mensalidade, tanto do registro quanto da mensalidade do grupo. Então, tem todo esse apoio, esse suporte, sim. Então, até como eu estava conversando aqui, hoje, para as nossas atividades externas, o nosso grupo por participar de projetos, nós temos equipamentos em sede para ofertar essas crianças. Temos barracas, sacos de dormir, mochilas, lanternas. Então, a criança que não tem condições de ter o seu material próprio, ela retira na época da atividade, se utiliza e retorna para a guarda do grupo esse material. Bacana. E aonde que pode se inscrever, participar do grupo, é pela internet, tem que ir até vocês? Os nossos encontros são aos sábados, na Ilha da Luz, de duas e meia às cinco horas da tarde, quando estava permitido, antes da pandemia. Porque no momento as nossas atividades estão suspensas, presenciais, nós estamos atuando de forma online. Aí tem que fazer um primeiro contato com o nosso setor administrativo, posso falar o número? Claro. É 28, é o código, 999-85-1506, para poder falar com o chefe Nélio e ele vai dar o direcionamento para poder depois encaminhar, entrar em contato com a chefia de cada ramo. Porque cada ramo, quando eu falei, tem um chefe responsável e os demais chefes assistentes. Perfeito. Então, olha, para quem quiser se inscrever, 28 999-85-1506, conversar com o chefe Nélio, né? Isso. É isso, né? Vamos! Vamos! A gente quer ser tudo, né, Alissandra? Que coisa boa! Mas a gente já não aguenta ter mais o pique das crianças, não. Não, mas pode lá. Se tiver alguma atividade para fazer sentada, eu toco. Ó, não, o convite, bom, dentro das instruções que a gente faz com as crianças, nós temos mais de 300 especialidades, onde as crianças podem receber distintivos e ir para colocar no uniforme. Então, nós temos lá de rádio amador, nós temos de web designer, na sua confetaria. a gente se encaixa. É, a gente tem de rádio comunicação. Então, assim, a gente traz também profissionais dessas áreas que motivam. Quem sabe dali surgem profissionais, jovens profissionais. Então, são um estímulo também que a gente apresenta para os meninos. Então, vocês podem aparecer lá para conversar, quem sabe para falar sobre rádio, né, sobre comunicação. Ai, bom demais, Valesca, nossa. A visita, nos visitem. Quando retornar aí da pandemia, a gente avisa aí para vocês. É, para a gente acompanhar. Valesca, muito obrigada por ter conversado com a gente aqui nessa tarde, no dia do escoteiro. Esperamos que você retorne outras oportunidades para falar que já voltaram as atividades, que tem acampamento previsto. Cheio de coisa boa, né, Fernanda? Ai, que delícia, gente. Bacana só dizer que o dia 23, ele é mundial, tá? Que é o dia do nosso patrono, São Jorge. Então, o dia do escoteiro. E no Brasil, já é lei, viu? É dia do escoteiro. É dia do escoteiro mesmo. Lei federal. Isso aí, gente. A gente vai para um breve intervalo. Já, já a gente volta para falar de vinho. Que delícia, hein? Já, já.